Just a little bit closer. Ok. Good? Ok. Eu entrevistei a Hannah Nicole Maher, que é a autora da trilogia de livros Assistente do Vilão. Esse ano lançou o segundo, que é Aprendiz do Vilão, e um terceiro livro tá vindo aí. E claro que eu perguntei sobre ele na nossa conversa, né? Se você não conhece esse livro, vai acompanhar a Ivy, que acaba virando Assistente de um Vilão. A Hannah começou fazendo vídeos no TikTok como se ela fosse Assistente de um Vilão de um livro de fantasia, e acabou transformando os vídeos nessa trilogia de livros. Se você quiser comprar os seus livros de Assistente do Vilão e Aprendiz do Vilão, eu vou deixar o link da Amazon aqui na descrição do vídeo. Assim como as redes sociais da Hannah também, pra você poder seguir ela e ficar por dentro de tudo, porque o conteúdo dela é muito bom. Então, sem mais delongas, confere aí como foi o meu bate-papo com a Hannah. Eu sou fã dos vídeos dela, então eu fiquei muito feliz de poder conversar com ela, e eu super recomendo essa leitura também. Eu fãs seguindo o seu TikTok por um longo, longo tempo, desde que você começou a postar que você estivesse escrevendo um livro. É tão legal! Então, eu gostaria de saber, são os spoilers nos vídeos anteriormente ou nos vídeos novos? A resposta é sim, mas eu nunca vou dizer quais são spoilers nos vídeos, então você nunca vai saber. Mas, eu postei um vídeo, três anos atrás, eu repostei o vídeo, e é basicamente o entanto do livro, e eu repostei e as pessoas estavam pensando, ''Oh, meu Deus! Eu estava lá todo o tempo! Eu estava lá todo o tempo! Eu estava lá todo o tempo! Eu acho que as pessoas, depois do terceiro, vão ser assim, ''Oh, meu Deus! Eu acho que sim! Eu definitivamente está lá, mas eu nunca vou revelar o que eu vou revelar." Então, falando sobre a diferença de escrever um script e escrever um livro, tem alguma grande diferença? Como você se sente? O que você prefere? Escrever os scripts para os vídeos ou o livro? Oh, você sabe o que é engraçado? Eu não escrevo scripts para os vídeos. Eu geralmente improvizo o whole. Eu apenas turno a câmera e falo, ''Let's see what comes out of my mouth today!'' Um, eu vou fazer alguns takes, mas geralmente os meus vídeos favoritos são os que eu faço quando eu faço. Então, escrevendo o livro foi meio que o mesmo processo. Eu falo, 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 falo. É muito engraçado se você está passando a minha sala e você me ouvir falar com a minha mãe. Minha mãe foi muito preocupada, mas funcionou muito bem! E aqui no Brasil, o seu livro tem grandes fãs. Então, como você se sente de vir aqui? E eu preciso saber qual é o sentimento de ouvir ou de ler. Por favor, venha para o Brasil. Oh, meu Deus! É tão engraçado! Eu falo, é que ninguém quer que eu venha de qualquer lugar. É tão legal! Oh, meu Deus! Eu escrevo desde que eu era muito, muito jovem. Então, eu tinha que ter meus pais ler minhas escrituras. Eu nunca pensei que haveria pessoas em qualquer lugar que estariam tão investidos em mim. E, honestamente, é muito humbling. É muito emocionante. E é legal, porque eu sinto que eu amo essa história muito, muito. E poder compartilhar com tantas pessoas é muito, muito especial. E o livro 3, você já escreveu? Sim. Eu comecei a escrever o livro 3. Nós fizemos um vídeo 2 semanas. E eu escreveu o livro quando eu tinha Covid. Eu escreveu o livro 3. Então, meu editor disse, Oh, meu Deus! Isso é interessante! E eu tinha que ler o livro, também. Porque eu tinha que ler o livro, também. E eu me lembrei o livro. Oh, tudo bem! Isso é o que estamos fazendo! Então, isso vai ser interessante, por sure! E você pode falar alguma coisa sobre o livro 3? A única coisa que eu posso dizer sobre o livro 3 é que se você acha que você conhece algo, você pode não. E tem mais de tudo, é só um livro também. Tem mais coisas divertidas, sim. E eu preciso perguntar, eu acho que há muitas similidades com a sua história e Nimona. Você lê ou assistiu o filme? Eu não tinha, mas eu assisti a primeira vez no ano passado. Nós tínhamos uma grande viagem de grupo de autores cada ano, e minha amiga Stacey disse, Temos que assistir Nimona, você gostaria, e ela colocou o livro e eu criei hystericamente. Eu gostei, foi tão fantástico! E sim, oh meu Deus! Foi bem na minha alha! Tipo, fairy tales e é a melhor coisa! E eu preciso perguntar uma última pergunta. Qual é o seu vilão favorito de todos os tempos? Movies, livros, filmes... Oh meu Deus! Qual é o seu vilão favorito de todos os tempos? Eu acho que eu falo isso todo o tempo, porque eu não sei, é tão difícil de escolher. Se eu escolher, se eu escolher, quando eu era muito jovem, foi Hades, por Hercule. Sim. Porque ele é funny, e você não pode gostar de alguém quando eles são funny. Eu não quero viver em um lugar também, ele foi valido para isso, realmente. Eu vou me matar uma garota? Sim, eu pensei, você pode viver onde o sol está, isso é entendido. Sim, eu amo Hades, eu amo todos os vilões de Disney, eu acho que eu sempre estava muito obsesada com eles. Sim, é difícil escolher apenas um, há tantos bons bons. Sim. Parabéns sobre o seu livro, e eu espero ler o terceiro. Muito obrigada. Obrigada. Você pode signar o meu livro? Sim, sim, claro. Ok, um segundo. Eu coloquei um pedaço. Oh, no worries, that's an easy spell. Yeah. There you go. Oh, thank you so much. Oh, you're so welcome. It was so nice to meet you. You too.